Olá pessoal Felipe aqui de volta e hoje nós vamos falar dela que é amada por uns odiada por muitos mas querida por todos é a Solana moeda que tem enfrentado ali um caminho de queda muito grande desde a queda ali da FTX que impactou todo o mercado de criptomoedas como um todo ela foi muito impactada e hoje nós vamos entender nesse vídeo o que que aconteceu Quais que são os potenciais dessa criptomoeda por futuro as suas parcerias seus projetos que estão em andamento para avaliar se vale a pena ou não investir nessa criptomoeda para longo prazo então se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal agora é só oportunidade de mudar esse cenário então se inscreve aqui no canal deixa o seu like deixe seu comentário me xingando para alguma coisa legal ou pedir na minha carteira para mandar os bitcoins para mim como é que é esse comente aí e eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu com a Solana ó primeiramente aqui recado importante a gente tem que proteger os nossos fundos né então alguns sites interessantes para vocês comprarem uma hardware hardware é como se fosse um pendrive onde você armazena as suas palavras-chave eu tenho a minha aqui ó que é uma LED eu não sei se você está vendo aí que é bem interessante para você fazer operações de forma mais segura no mundo das criptomoedas e ter uma rádio hoje como essa é bem interessante eu vou trazer dois sites aqui para vocês analisarem né o primeiro é o cripto BR que tem aqui a algumas carteiras interessantes olha só tem a Nano a ledger Nano S Plus que é bem legal tem essa aqui é o lançamento da LED olha só nem sabia que já tinha pré-venda dela tem a treza que é interessante também essa aqui da seco seco eu não conheço mas não 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 consigo opinar tanto mas treza ao invés é bem interessante tem uma dessa equipa aula aqui também que deve estar em algum lugar aqui no site e também é legal e também tá aqui é forte olha só falando aqui é da da sepau tem ela que eu acho que ela tá sem estoque no momento então vocês entrem aí é realmente sempre aí não deixa seus criptomoedas custódia em outros lugares a não ser com você para não correr o perigo de as suas criptomoedas caso uma falência de algum corretor como foi com a FTX vamos lá né hoje o que ainda que está está em 26 então a gente está melhorando no mês passado tava extremamente é quase todo dia então a confiança do mercado está voltando como um todo certo tá na hora de começar a comprar aqui por moedas se você assistiu esse vídeo vídeo meu aqui ó eu postei a pouco mais de uma semana atrás você já fez um dinheiro interessante se você comprou alguma dessas criptomoedas que eu falei nesse vídeo claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento é só para você ter uma noção de quais projetos estão sendo procurado ali por grandes empresas e tem feito grandes parcerias oi com chai limpa quanti além das principais que é o bit com o etéreo que vale muito a pena para compor uma carteira diversificada então fica aqui aí algum lugar do card desse vídeo vai aparecer né então o bit com ele deu uma recuperada nesse aqui é um gráfico semanal se eu me der um zoom aqui nessa última semana ele deu um alíviozinho para gente né desde o desse fundo que ele fez aqui até agora ele subiu ali 13 por cento então já dá um alívio de sete semanas para cá por isso que o fio ele tem ajudado um pouco nesse sentido quando a gente vem para o gráfico da Solana a coisa já fica um pouco mais tensa porque se a gente pegar do início dela aqui vou pegar uma região não vou pegar o valor exato não até o seu topo histórico dá um zoom nesse quadradinho aqui que eu não consigo nem ler mas em 82 semanas ela subiu acho que uns 13 milhões de por cento entre o seu lançamento e a sua alta histórica porque que ela subiu tanto assim porque o projeto é bom se fosse ruim não tinha subido tanto e caiu desde a sua alta histórica ali que foi pós-album do próprio Bitcoin 96 97 por cento então é uma queda muito vertiginosa já tinha caído aqui próximo dessa região tá de 75 por cento recuperou um pouco e depois caiu bem mais porque ela caiu muito nesse sentido aqui ó de março de 2022 até agora ela teve mais uma queda ali de 93 por cento somado a queda do topo histórico 97 por cento aí você fala pô Filipe isso aqui é um projeto que com essa volatilidade aí não dá para investir realmente você tá comprado em Solana na região dos 250 260 teve uma casa de análise aí que eu não vou citar o nome por respeito mas quando a Empiricus lançou Solana para você comprar 147 dólares todo mundo foi nosso os caras são top subiu ali é quase sei quase um 70 por cento depois dessa recomendação aí oitenta por cento oitenta e cinco por cento mas depois vai queda infinita porque é o momento de você saindo comprando o topo de projetos porque por mais que o projeto seja bom ele pode cair ali noventa por cento noventa e cinco por cento mesmo ele sendo um bom projeto e a Solana ela é da minha opinião um bom projeto eu vou explicar para vocês porque ela tem é 370 milhões de tokens distribuídos o seu total de supply né aqui tá escrito 538 milhões mas na mensagem tem um outro valor a gente vai conferir lá quando eu entro na capitalização de mercado dela hoje ela tá em 5 bilhões de quase 6 bilhões de quase 6 bilhões mas se todos os seus tokens estivessem distribuídos para o mercado ela teria 8,6 bilhões só a critério de comparação se a gente pegar o etéreo por exemplo e a gente tá falando de 163 bilhões de dólares é muita grana é muita diferença de 163 para 8 é uma simetria muito grande para ela que promete ser uma etérea killer né ela fala que vai finalizar com o etéreo né matar o etéreo tadinha dela né mas então é o que que aconteceu para ela cair tanto né que ela sair aqui da casa dos 250 para 20 para 10 dólares 8 doses ela bateu 8 nós 9 doses para 16 que ela tá fazendo agora né caiu 40 por cento junto com outras moedas sã porque moedas sã porque a a f cheque exclusão bem que não faz o fritador de o banco né o CEO da FTX e também a sua namorada que era senhor da Alameda Research tinha muito investimento em Solana Alameda e a FTS é uma das principais parceiras ali da Solana no sentido de incentivar o ecossistema da Solana só que apesar dessa queda apesar de a essa influência da própria queda da FTX na queda da Solana o projeto não acabou a Solana continua se a gente entrar dentro do site deles aqui a gente consegue ver que eles têm mais de 11 milhões quase 12 milhões de contas ativas de NFTs mintados né de NFTs punhados que era bem interessante para essa parte de NFTs é mais de 21 milhões e o preço por transação a média é muito baixa ali é muito bata muitas casas abaixo de um centavo de dólar então era bem interessante nesse sentido porque é uma blockchain rápida descentralizada escalável com a energia eficiente ela ela é a prova de o consenso dela é proof of stake então ela não gera energia e os dados estão atualizados olha só Brave, Sequel, Discord, Google, Jump, Lollapalooza, Meta, Steffen, Stribe, Magic, Eden também são os parceiros são principalmente essa Google aqui que é mais conhecida né é um sitezinho aí de busca que existe no mercado muito grande e a Solana ela revelou isso para gente que ela fez essa parceria com o Google na verdade o Google Cloud a Google Cloud ela se tornou uma das validadoras da Solana então isso traz um pouco mais de segurança para o projeto caso um pouco mais de assimetria para o projeto porque é um grande parceiro um grande investidor e ela também tem alguns outros projetos interessantes eu escrevi até esse artigo aqui no canal Minuto Investimento né o portal de notícias Minuto Investimento que está bem interessante ali muito rápido de fazer uma leitura que é o que a Tesla e a Solana tem em comum o que elas tem em comum elas estão trabalhando para desenvolvimento de a Tesla ainda é uma especulação ela está realmente ou não existem boatos muito fortes mas a Solana ela está trabalhando para o lançamento de um smartphone focado em Web3 chamado Saga que seria uma alternativa para aparelhos como Motorola e como outros imagina um smartphone que facilita a integração de carteira de criptomoedas recursos para você conseguir pagar com criptomoedas para trazer é mais próximo da gente é games e games play to earn e operações descentralizadas tudo na palma da nossa mão isso pode desculpar o mercado pô eu quero um smartphone desse eu vou querer demais é um smartphone inovador com Web3 depois eu vou fazer um vídeo específico do Web3 é bem interessante esse conceito mas a mais a gente vindo aqui para o ecossistema da Solana que é gigante tem vários projetos principalmente voltados aqui para game tem esse aqui de Star Atlas deixa eu dar um zoom aqui que é um dos projetos que eu mais acho interessante também tem ninguém a para ninguém no Game's play to run eu acho que ele é o principal tem a Aurora que é bem interessante também tem vários outros projetos principalmente aliende pai tem a a Rádio que é a sua principal protocolo ele de pai ali do finance que tá aqui também a Anko são projetos bem interessantes focados em de pai fora as suas wallets, infraestruturas, tem até essa wallets Exodus aqui, que é uma homenagem aqui ao canal, eles vieram aqui no canal perguntaram se poderia usar, eu falei que podia, então é um projeto interessante, a Blockforium, MonPay, que é utilizada para fazer pagamentos, a gente tem projetos voltados para infraestrutura e armazenamento de dados em nuvem, então é bastante interessante diversificado, o ecossistema da Solana não seria a queda da FTX que faria a Solana deixar de ser um projeto interessante. Ponto de atenção, se a gente vir aqui na Messari, deixa eu voltar aqui na visão geral, ela hoje está batendo 16 dólares, ela da sua alta histórica, 259, quase 260 dólares, 93% de queda, então tem muita assimetria para subir, tem muito mercado para conquistar, se a gente vem aqui na parte de tokenomics e cronograma de fornecimento, a gente entende por que a capitalização de mercado dela está 6, e se fosse todos os tokens distribuídos, seria 8,6. Ela não distribuiu todos os tokens ainda para o mercado, aqui a gente consegue ver que todos os tokens da Solana só vão estar disponíveis no mercado a partir de 2027, então essa curva, esse cronograma aqui de disponibilização, dentro dessa curva aqui a gente pode ver uma talvez oscilação do preço quando esses tokens forem disponibilizados para o mercado, então é um ponto de atenção que na hora de se investir é em Solana, lembrando que isso não é uma indicação de investimento, e sim é só trazer mais conhecimento para você tomar a sua decisão, não botar a culpa em mim depois, porque se explodir e você ganhar muito dinheiro, você não vai me dar uma parte desse dinheiro, se você perder, eu também não vou conseguir, não vou poder te ressarcir, criptomoeda é um tipo de investimento que você deve fazer e pensar um horizonte um pouco mais longe, mas eu gosto muito de Solana, entrou na carteira do canal, no próximo vídeo vocês vão ver, eu comprei ela logo depois que eu fiz essa recomendação nesse projeto específico, e muito interessante, porque há oito dias atrás, ela acabou subindo bastante ali para a gente, aqui eu peguei toda essa alta aqui, dentro desse período aqui, foi bem legal, se eu colocar no diário aqui, fica mais fácil, eu peguei e comprei ela mais ou menos aqui a 10 dólares, então se você acompanhou o vídeo, você fez ali pelo menos, pelo menos uns 50, 60%, eu estou muito feliz, por isso que eu estou gravando um vídeo para vocês entenderem, recomendo fortemente vocês acompanharem também as análises que a gente faz no Telegram do canal, e no Instagram do canal também, tem bastante conteúdo interessante no Instagram, os links estão na descrição do vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se você não gostou, deixa o seu dislike, um grande abraço e até a próxima!